Olá, bem-vindo ao canal Vais Escolhar por Cá. Neste vídeo vamos falar de João Baião e Diana Chaves. Deixar o seu like e não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu comentário. João Baião e Diana Chaves passam a maior parte do tempo com um sorriso rasgado. Mas nem sempre o ambiente que se vive no Casa Feliz de Assique dá modo para que esse estado natural dos apresentadores se mantenha. Pelo contrário, são muitas as vezes que a dupla fica com as emoções à flor da pele e chegam mesmo a deixar cair algumas lágrimas e ficam com um sentimento de tristeza muito grande. E tudo por causa de segmentos diários em que são obrigados a falar de crime e a mostrar aquilo que de pior se passa na sociedade. Diana e João sofrem muito com esta parte do programa da SIC. Quem o garante é Hernani Carvalho, um dos comentadores residentes da crónica criminal, onde alguns dos crimes mais macabros que se passam em Portugal são dissecados ao pormenor. A Diana sofre muito com os temas que trabalha e o João é aquele coração gigante que também sofre imenso. Relata Hernani Carvalho em conversa com Fatima Lopes no Caixa Mágica da SIC. O especialista em segurança diz que o programa é uma espécie de presente envenenado de Daniel Oliveira, principalmente por causa deste segmento que afeta muitos apresentadores. Recentemente, João Baião foi mesmo traído por um microfone ligado e apanhado a dizer que não queria fazer mais aquilo. Aqui o desolado João Baião. Se gostou do conteúdo, subscreva o canal, deixe o seu comentário e o seu like. Nós encontramos no próximo vídeo. Até lá!